Boa tarde, professora! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite não, alunos queridos do meu coração! Bom, hoje nós iremos, que nem eu pedi na semana passada pra vocês, fazer um slime! Amigos, espero que vocês tenham trazido os materiais, né, porque como eu disse, na semana passada, falei pra vocês trazerem, se não trouxer, já sabe, tá com zero! Ah, e vocês vão fazer as melhores slimes de suas vidas! Bom, professora, eu trouxe cola branca pra fazer a minha, mas eu fiquei pensando que talvez a minha amiga trouxesse cola clear, Daí eu fiquei em dúvida, porque assim, eu quero fazer igual a dela, então daí eu trouxe a cola clear também, porque eu fiquei na dúvida se ela ia usar cola branca ou cola clear, né? Aí, pera, eu não sabia se a minha amiga ia fazer uma slime fluffy ou não, aí eu trouxe também espuma de barbear, né, e eu não sabia também se ela ia usar glitter ou não, eu trouxe estrelas e outra coisa super mara, que a minha amiga vai... É fofinho! Ai, que lindo! Amiga, eu gostei! Ai, é, os meus são os mais lindos! É! Você não trouxe? Não! Ai, eu trouxe, eu tenho, você não tem? Eu tenho um saco cheio delas, porque, sabe, né, eu gosto muito de coisinhas fofinhas! Olha, tem de frutinha, emoji, doces, lacinhos, borboletas, penas e de animaisinhos! É, eu tenho de tudo mesmo! Você tem todos esses também? Sim, eu tenho um sacão de cada! E você trouxe pra usar? Não! Você trouxe soft clay pra gente usar? Porque eu trouxe todos! Parece marshmallow! Ai, soft clay, parece muito marshmallow e fofinho! Mas eu não trouxe, não! Não trouxe nada disso? Não! Bom, amei esses materiais, tá? Mais uma coisinha, porque tudo na vida tem um porém! Foque em você, querida! Não pensa no que sua amiga vai querer! Ó, 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 ó! Foque em você! Foque em você! Não era pra acertar! Desculpa, me empolguei! Mas, e você? Quais são os seus materiais? Amiga, é que é assim! Eu trouxe esse, porque ele é muito bonitinho, porque ele é de unicórnio, e daí eu trouxe a minha neném listradinha, que eu carregou ela pra todo lugar! Eu nunca imaginei que você pudesse trazer isso! Eu trouxe todas as coisas parecidas com o unicórnio, mas não trouxe isso! Aí, é de fazer slime normal, que é muito fofinho, e ele vem com coisinhas de unicórnio, coisinhas mega fofas, e daí não suja tanto a mão pra fazer slime! E daí tem esse cocô unicórnio rosa, e o cocô unicórnio roxo, porque eles são muito lindos, e muito fofos, e muito holográficos! E holográfico é a cor do unicórnio! Ó, eu amei demais! Você é tão fofinho! Prô, não vale ela ter trazido três slimes, Prô, não vale! Mas você trouxe soft clay, você trouxe fimos, duas colas, eu vi que tem até um corante verde mar maravilhoso ali, uma slime neon pronta, uma de barbear, várias coisinhas importadas, Mas não é igual a dela! Ah, realmente, os materiais dela são bem mais fofos! É, mas pode ficar pra você, e que eu fico com o rosa pink! Sério que você vai me dar um? É, eu trouxe dois! Ah, mas claro, né, você ficou com o rosa, que é o mais bonito, e me deu o roxo, que nem é tão bonito assim! Amiga, você não tá sendo nada fofo, eu acabei de te dar um presentão, mas então a daí a gente troca de novo, e eu gostei bastante do roxo também, eu acho que o roxo ele tá mais unicórnio! Você acha que tá mais unicórnio? Eu acho, então eu vou ficar com o roxo mesmo, e você fica com o rosa, o rosa ele é neon, ele é bonitinho! Uau, e ele é um rosa muito brilhante! Sim, ele é um magento, é muito lindo! Olha aqui, amiga! Tem um que é o super ultra raro, o nome dele é Ash, a slime dele muda de cor e tem cheirinho de canela! Uau, aposto que a minha vai ser muito melhor que a sua, muito mais bonita que a sua! Amiga, você não tá sendo nada fofo! Tem um gatinho, ele é holográfico! A sua slime é Crunchy! Com certeza a sua não vai ser! É um panda corno! É um panda corno! Muito mais fofo do que só unicórnio! Ele é raro, ele é raro, e a minha slime é Crunchy! E o seu? Agora eu quero ver o seu, se a sua slime é Crunchy, se o seu vai ser raro também! Seu roxo, que você quis roxo! Olha, eu não sei se ele vai ser raro, ultra raro, super ultra raro, mas o importante... O importante é que eu achei muito fofo e muito calado! Amiga, olha que fofinho! Nossa, ainda bem que eu troquei, porque o rosa é muito mais bonito da minha slime, do meu cocô! É, mas fui eu que trouxe, né? Mas agora é minha! Você não pode ser mal agradecida desse jeito! Eu que te dei! Você não pode ficar se gabando e ficar de cara feia que nem você tá fazendo agora? Você sabia? É feio! Assim ninguém mais vai te dar presente fofo! Pra que mostrar a língua? Porque! Você tá mostrando a língua pra ela? Mentira, Pro! Ela fica falando essas coisas, mas era mentira! Ah, eu tô curiosa! Uau! Eu acho que a minha slime é uma slime marshmallow! Uau! Eu queria uma slime marshmallow! Eu queria uma slime marshmallow! Acho que eu vou até começar a fazer uma slime marshmallow! Ela é marshmallow! Ai, que fofinha! Ela parece uma nuvem! Não devia ter trocado! Ah! Não devia ter trocado! Acho que se eu... Acho que se eu colocar só um pouquinho de corante verde aqui, vai ficar parecendo uma nuvem também, é que eu vou fazer! Tô tirando toda a slime! Me dando! Não! Tirando! Você já percebe sua! Parece até que a sua é maior! O cocô é do mesmo tamanho e a sua slime é maior! Que injustiça! Olha aqui! Deixa eu medir, deixa eu medir! Olha só! A dela enche a mão e a minha não! Ai, esse aqui que você... Você me deu ele porque ele era fake! Ele não é fake! É porque as bolinhas, elas dão mais volume pra ele... Ai, esse aqui, por causa da neve instantânea... Ele cresce o volume e daí quando aperta ele é fofinho! Não acredito! Olha o tanto que ela estica! Eu quero! Você deixa eu apertar? Você faz assim, ó! Você estica, aí você faz assim e aperta aqui, ó! Deixa eu ver, deixa eu ver! Posso ver a sua? Pode! Uau! Olha só! Ela fica com textura de marshmallow mesmo! Ai, que delícia! Você quer trocar? Ah, não! Eu gostei da minha! Obrigada! Mas eu também gostei muito da sua! Sua também é muito fofa! Ela não tá sendo nada fofa! Ela vai só se dar mal! Ele é uma nuvem! Uma lua, né? É uma lua, uma lua, uma lua! É que é muito fofo! Os dois são muito fofos! Ele é raro também! Claro, né? Você não pode ficar atrás, né? Eita! Não pode! Você tem que competir comigo! Você tem que competir comigo toda vez! Bom, eu já vou começar a ativar a minha que eu tô fazendo aqui pra tentar ficar igual a dela! Anda logo, que o tempo tá acabando! Eu vou deixar ela toda fofa pra depois apertar! Ela ficou gigante! Ela ficou gigante! Ela é linda mesmo! Ela é linda mesmo! Professora, enquanto ela terminar a dela, eu posso ir abrindo e fazendo a minha? Eu queria uma dessa também! Você não trouxe dois desse? Não! Pode pra minha mãe comprar um pra mim! Prontinho! 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 Já abri! O nome da minha é Ruby Dips! Ela é regular no caso! Ela é comum! Mas é muito fofo! É muito kawaii! E é uma das minhas sobremesas favoritas! Morango com fundi de chocolate! E glitter que deixa ainda mais fofo! Uma essência muito cheirosa com cheiro de morango e rosas! Aqui vem como se fosse uma calafinha de champanhe Pra guardar slime Um medidor E a colherzinha Ah, e veio o Unicorn Food e o Unicorn Magic Que eu já misturei E já fiz a minha slime Olha a Pro A minha ficou muito melhor que a dela Porque a dela é rosa É muito básica Todas as meninas fazem rosa A minha ficou verde E ela estica muito E ela tem o Bubble Pop Então no final eu tenho uma slime que estica muito E eu tenho uma slime metálica Muito linda E também Um slime marshmallow E ela estica e ela volta Eu queria ter uma slime marshmallow pra mim E eu tenho a Crunch Olha aqui, amiga Olha aqui Faz assim Ela volta Muito legal ela E eu tenho a Crunch rosa com o Coco rosa Sendo que eu queria o roxo Olha que legal essa combinação Ficou a azul e verde água As que mais esticam E as duas rosas Que não esticam tanto Mas eu tenho um panda Ah, eu também gostei muito da minha lua Eu acho que já que ela é dessa cor Eu acho que ela brilha no escuro Lua é muito básica Todo mundo vê Agora panda unicórnio Mas a minha lua é uma lua unicórnio Eu gostei Nada a ver lua unicórnio Nem combina Nem existe Panda unicórnio existe Ué? Bom, a gente nunca viu na vida real, né? Mas É legal Mas e agora, Pro? E as nossas notas? Bom Suas lives ficaram realmente muito lindas, ok? Mas Como tudo tem um porém Foque em você! Por isso sua nota é 9,9 Não, Pro Mas eu não copiei Você viu que ficou tudo diferente Ai, 9,9 Pro Dá um décimo só Nada a mais Nem um décimo a mais Nada a mais Nada a mais Nada a mais Eu vou mostrar para o pessoal aqui Metade unicórnio Metade pijama Metade pijama É verdade Metadinha É o negócio delicórnio E a nota dela, professora? Foi 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 oito, né? Professora Foi oito Tem seis Tem seis Já pra coleguinha fofa, tá, amiga? Coleguinha, ó, só dá até 10, porque suas esclaves são muito fofas, muito bonitinhas. E ainda você deu uma pra... Dei mais um décimo do seu lado. Uou! Obrigada pro... 10? Yes! Com justiça! E aí, pessoal, gostaram? A invejosa, ela foi meio chatinha! Meio chatinha, porque não é nada legal ter inveja de querer tudo que o outro tem, né, pessoal? É isso aí, porque às vezes você fala pra outra pessoa que é ruim, que é feio, e daí no outro dia você chega com a mesma coisa. Aí a pessoa, ela fica achando meio estranho, né? E daí nunca é tão legal, a pessoa pode se sentir mal por causa disso. Então, ó, usa a sua criatividade que tem dentro da sua cabecinha, que você vai se dar bem sempre. E a fofinha? E a fofinha trouxe muita coisa kawaii, muita coisa fofa! E ainda foi fofinha e boazinha, porque deu um pra invejosa! É isso aí! Sério, e eu amei essa slime marshmallow! Muito boa! Ela faz muitos slizzles, que é slizzles, é quando ela faz isso aqui, ó, da Close Produção. Quando ela dá essas teinhas, isso aqui não é teinha de ativador, é teias mesmo de neve instantânea. E ela fica muito boa, ela é como se fosse uma Ice Slime, um dos meus tipos de slimes favoritos. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo e também de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Beijo, que espero a todos vocês e... Tchau, tchau! Tchau!